Falando novamente sobre inteligências artificiais generativas, então, aqui tem um ativo interessante, que está lá no Meet Technology, MIT, Technology Review, que, na verdade, é um podcast. Esse link está aberto para todo mundo, sabe? Não está com um paywall, né? Então, aí a generativa é uma nova ferramenta de poder e desinformação. Então, tem um novo relatório, feito pela Freedom House, um grupo de defesa dos direitos humanos, né? E documenta as formas como os governos já estão utilizando a tecnologia para ampliar a censura, em alguns casos. E aí, claro, vamos além, né? E é também empresas e pessoas que estão usando tecnologia de inteligência artificial generativa, justamente para uma produção em massa de desinformação. Então, se imagina que, se com pessoas, a gente chegou no nível que a gente está, de desinformação, imagina pessoas má-intencionadas com a possibilidade de utilizar uma ferramenta poderosa como essa, de gerar textos, né? Então, tem esse podcast aqui do MIT, está bem legal de ouvir, eu ouvi bem interessante, assim, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre essas lideranças políticas e também sobre outras pessoas, empresas que podem vir a utilizar a inteligência artificial generativa para esse tipo de coisa. De novo, né? Uma exponencializa o momento que a gente vive aí de desinformação. É mais uma tecnologia que pode potencializar tanto por um lado quanto por outro. É, a questão mesmo está na potencialização disso tudo, né? E eu já venho trazendo, faz alguns anos, que eu argumento sobre isso, e agora mais do que nunca, né? Que a própria democracia, ela está na... Eu vejo que do jeito que ela funciona hoje, ela está caminhando para uma situação muito problemática, tá? Porque como que tu vai garantir, né, as propagandas políticas ou as propagandas antipolíticas ou coisa assim nas próximas eleições? Como que tu vai garantir isso? Porque as pessoas se fecham em bolhas e elas vão ser bombardeadas por muito conteúdo. Então, eu me lembrei, vendo essa matéria, eu me lembrei da Cambridge Analytica, que com pessoas e algoritmos escritos por pessoas, eles conseguiam fazer, manipular massas, né? Eles conseguiam pegar... E foram contratados por políticos. Os políticos partidos de vários países, inclusive, tiveram muito interesse, alguns maiores, né? Acabaram chamando muita atenção aí. Mas eles tinham interesse em usar essa informação e usaram ela para manipular um monte de gente. Agora, imagina tu poder fazer essa manipulação num lado e do outro lado ter alguma coisa gerando para ti aquele conteúdo. Não precisa nem ter alguém pensando planejando e criando. Tu pode ter numa outra ponta. Ó, monta para mim 50 artigos aqui falando sobre isso aqui, ó. Levando nessa direção. E aí, na outra ponta, tu distribui aquilo ali como um canhão para um monte de gente que já está nichado, preso dentro de bolhas. Então, assim, como que tu vai poder confiar em umas eleições nas próximas eleições? Como é que tu vai conseguir confiar se que vai dar ou que não vai dar? Ou quem é que ganha? Deixou de ser quem tem as melhores propostas há muito tempo. Passou a ser quem é que tem os melhores números, né? Quem manipula mais, quem alcança mais, quem atinge mais. E parece que a gente está vivendo uma... As próximas eleições serão quase como ver qual é o canal mais... Com mais seguidores no YouTube, ou no Instagram, ou coisa assim. Vai ser quem tiver maiores números, quem alavancar mais gente, quem tiver mais engajamento. Essas pessoas vão ter um maior número de votos. E eu tenho muito medo disso, de como vão ser, né? Desde as campanhas, inclusive o pós, porque a gente está vendo o que está rolando em alguns países aí, né? São Unidos, tal, com o pós também, né? Não, eu não acredito nisso aí. E as pessoas vão poder dizer que eu não acredito, porque são números muito bizarros. As pessoas realmente... Um monte de gente vai votar porque acredita em coisas lunáticas, né? E não sabe de nada. Outras pessoas não têm informação. Então, vai ser uma situação bem delicada e eu prevejo muita dor de cabeça em relação a isso. É, de novo, a gente está vivendo esse momento, né? Já faz tempo, né? Pode ser que é desde o Obama, né? Talvez tenha sido aí o primeiro a utilizar... Começou de leve ali, né? Usar o poder da tecnologia e das redes sociais, e não só as redes sociais, né? Porque também tinha... Não que, de novo, não que isso não... É porque eu também gosto do argumento de que, ah, não, isso sempre foi feito. Esse argumento, para mim, é muito raso, né? Tudo sempre foi feito, né? Pensando nesse tema, assim. Óbvio, antes da internet também era feito manipulação. Também sempre existiu manipulação. Mas a gente não pode ficar nessa... Ah, não, sempre existiu manipulação. Então, que normalmente tem essa linha argumentativa, né? Ah, sempre teve. Então, não tem nada a ver, sabe? Vai continuar funcionando. Não é. Sempre teve, sim. Mas a gente caminha e segue evoluindo. Então, não dá para ignorar o fato do surgimento da internet, a adoção em massa da internet, o surgimento das redes sociais, a adoção em massa, e como que a sociedade, governos e todo mundo passam a utilizar essas ferramentas. Então, no caso da inteligência artificial, que é o que a gente está falando nesse momento, é a mesma coisa. Ah, mas sempre existiu manipulação, sempre existiu não sei o quê. Tudo bem, mas agora a gente tem outro tipo de ferramenta que pode possibilitar mais um monte de coisa. Eu continuo acreditando que é possível, tá? Tem muita gente trabalhando, não só no Brasil, no governo do Brasil, e no mundo inteiro, não só governos, ativistas e até empresas também, ou pessoas individuais, trabalhando para que isso, para que a gente consiga manter uma sanidade em volta de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que continuo achando que é possível. Nesse caso, eu sou otimista. Normalmente, a gente é o contrário, mas nesse caso, eu sou otimista por conta dos trabalhos que eu acompanho, de muita gente que vem fazendo, de fato, bastante coisa. E seja criando novas regulações, projetos que visam fazer uma análise mais criteriosa em cima dessas tecnologias, o que está acontecendo, para aí sim influenciar governos e empresas a tomarem atitudes, porque, de novo, tudo isso que a gente, que as empresas vêm fazendo, eu estou escutando, né? Um pouco eu estou escutando, mas, tipo, será que quando nasceu, a empresa já nasceu pensando, hum, isso aqui pode dar problema? Ou, tipo, não. Vamos criar aqui, aí tomou pressão, pressão, pressão da sociedade e, não, peraí, vamos voltar atrás. Tietê-PT, as coisas da Open AI, tudo tem isso, as tecnologias do Google, Microsoft, normalmente assim, né? Então, claro, a partir de agora, basta ter um pensamento mais crítico ao desenvolver tais soluções. Mas eu acredito muito por conta desse, porque tem muita gente trabalhando para que, olhando para isso profundamente, né? Seja academicamente ou, enfim, associações individuais, tudo mais. É que bom que tu é otimista. Eu não estou sendo pessimista, mas eu estou com medo. Não estou dizendo que vai dar problema, mas que tem chance de data aí. Mas eu acho que é mais no sentido de essa combinação da tecnologia com a sociedade mesmo. Tem pessoas que acreditam em coisas que são inacreditáveis. Coisas que são inacreditáveis, né? E daí, como que tu argumenta, como é que tu joga, isso aí que é o detalhe. Eu vi um, foi um palestrante americano, uma vez que você estava comentando, não vou lembrar quem é o cara, mas que ele disse que antigamente tu tinha as pessoas que eram aqueles malucos famosos que ficavam no metrô gritando coisas tipo alienígenas, né? Alguma coisa do governo, uma conspiração e tal, e todo mundo passava reto nem finge que não viu. E hoje em dia, esses caras têm canais no YouTube gigantescos com centenas de milhares de seguidores comentando e acreditando realmente a exponencialização da coisa. É, eu acho que talvez a gente tenha que ter um, possa ter um movimento, assim, que é de traçar uma linha, assim, sabe? Eu acho que a internet possibilitou dar voz para todo mundo e eu acho que, por um lado, eu acho isso legal, obviamente, mas a gente viu também o problema que isso tem. E aí também o fato de as plataformas e as grandes empresas por trás possibilitarem que a voz de qualquer um seja amplificada, né? Isso acabou gerando outro problema. Então, o lance de desinformação e tudo mais, coisas lunáticas, como tu comentou, e aí, bom, e aí chega nas nossas vidas como coisas assim, que aconteceram e seguem acontecendo e vão continuar acontecendo, que é, de fato, influenciar pessoas a, sei lá, mudar o seu voto, mas baseado totalmente em alguma coisa que é lunática ou, enfim, absurda e, enfim, vamos ver para onde vai, mas eu continuo acreditando porque acho que tem muita gente trabalhando para isso, assim, certo? Acho que não... Sim. Acho que eu continuo acreditando porque eu tenho que continuar acreditando, porque senão fazer o quê? Mas eu acho que eu tenho um pouco de receio e espero, assim, que tenhamos... Que um futuro otimista seja o que se concretize. É, mas a gente faz parte disso, né? Nós dois aqui, quem está nos assistindo, todo mundo que trabalha com tecnologia e que tem um pensamento mais crítico, eu também acredito porque eu faço parte disso e todo mundo meio que faz parte, que é de alguma maneira tu impactar, né? Uma conversa com alguém, o vídeo que a gente produz aqui que vai pegar alguém desavisado, né? Uma conversa, numa reunião de família, sabe? Tu falando com teu filho, falando com o meu, assim, a gente... De alguma maneira, a gente contribui. Na inércia, a gente não contribui, então, se a gente ficar de parte, é isso aí. Agora, a inteligência artificial vai manipular as eleições e tudo mais e já é. Aqui, só a gente fazendo essa live, falando um pouco sobre isso, aprendendo aí, vendo as coisas, comentando, ver o comentário de todo mundo, acho que já é um trabalho importante para que a manutenção entre a democracia em si, cara. E essa aqui é a live 445, né? Daqui a dois anos, a gente volta e vê como se ela envelheceu bem ou envelheceu mal, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer.